Música É a chegada do Papai Noel da CIRP, Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, na esplanada do Teatro Pedro II. Música Sandra Brandani Piscinato, Vice-Presidente da CIRP. Sandra, com chuva, sem chuva, o Papai Noel da CIRP chegou. Chegou, hoje é dia 1º, vamos contemplar o Natal, o centro em festa, então hoje é um dia de muita alegria com a chegada do Papai Noel no centro da cidade. Eu adoro ver aqui nessa chegada, porque eles dão gratuitamente pipoca e algodão doce, que eu já filmei. É uma delícia a pipoca, você experimenta, você vai gostar. É, e sempre é uma delícia estar na Praça 15 de Ribeirão Preto, né? Que na verdade marca todo um marco de Ribeirão Preto e toda uma história. E com esse coral maravilhoso hoje, dando abertura do Natal, luz de Ribeirão Preto e do nosso comércio. É o coral da Cincovarp e dos contabilistas. Isso, juntamente com a CI. Vai chegar e depois vai para a casinha dele. Não é mais a casinha da Coca-Cola, agora é a casinha da Cirpe mesmo. Sim, agora nós fizemos uma junção com a Cincovarp, com todos os órgãos e vamos fazer a casinha. Nós podemos deixar o centro sem a casinha do Papai Noel, não é Natal. Tem todo um show aí, o Papai Noel descendo, fazendo uma festiva para as crianças. Vai ser tudo muito alegre, mesmo com chuva, vamos ter uma bela festa. E a campanha show de prêmios, tem um sorteio agora do Black Friday, né? Isso, agora nós vamos participar desse sorteio, que na verdade é uma moto, um celular e um vale compras. Valor de 500 reais. Isso, valor de 500 reais. E depois nós vamos ter o sorteio do Natal. Campanha show de prêmios. Isso, porque o show de prêmios, na verdade, ele é o ano todo. Então todas as datas comemorativas, nós temos o show de prêmios. que no final do ano agora são três Onix, três motos e três celulares. Então vamos ver agora o Papai Noel que está chegando, né? Sim, vamos dar início no nosso Natal Luz de Ribeirão Preto e do nosso comércio. Música Música Música